Fala galera, mais um vídeo aqui no canal PlayHard E hoje eu tenho um vídeo muito especial, velho Eu tô com o Jelly aqui, Jelly Clash, meu parceiro de muitos anos Quem vê essa dupla já bate aquela nostalgia, né? Jelly Clash of Clans, Clash Royale E hoje a gente tem uma novidade, velho Porque eu vou trazer um jogo diferente Que é um jogo da Supercell também, o Brawl Stars Novo jogo deles O Jelly tem um canal secundário onde ele tá fazendo conteúdo de Brawl Stars praticamente todos os dias E eu vou começar a trazer uns vídeos aqui no canal também Esse mês eu quero dar uma diversificada aí no conteúdo É claro que vai ter vídeo de Free Fire dos jogos que eu já trago aí sempre, todos os dias Ontem teve dois, inclusive E hoje... Caraca, dois vídeos, meu parceiro Vou passar dedicado, dedicação, vambora Hoje eu vou trazer Brawl Stars pela primeira vez aqui no canal Depois que lançou globalmente, né? Porque quando eu tava em pré-beta eu trouxe alguns vídeos aqui sim, um ano e meio atrás Pode pesquisar aí Caraca, é verdade, é melhor E galera, já entrando no jogo aqui, velho, ó Já tô no time com o Jelly Você pode montar time até de três jogadores Depende do modo de jogo que você tá jogando, né? Exatamente Exatamente, então pode ser um só, dois, duplo, né? Ou três Cada modo de jogo é diferente Que é ali embaixo onde tá escrito roubo, né? Você clica ali, abre todos os modos de jogo Aqui, ó Cada dia libera, né? Um modo de jogo diferente E um especial que você gasta as fichas que tão ali, ó O Bruno tá com 221 Dá pra dar uma brincada E, ó, o Pique Gema A gente vai jogar primeiro e já vai explicar como que é É um dos meus modos de jogo favoritos Que eu acho que tem que ter mais estratégia Sim É, cada personagem que você escolhe dessa lista aqui gigante, ó Tem sua quantidade de troféus Isso é legal falar, né? E a soma deles todos é a sua quantidade geral de troféus Entendi Isso é bacana também Muito top E cada um dos seus personagens tem suas habilidades Alguns são tanque, alguns tem mais dano Alguns são dano em área E eu vou escolher um pra começar Que ele recupera vida Eu gosto muito dele É verdade Ele é bem de estratégia, assim De suporte pro seu time Você tem que ficar esperto Tanto no seu time quanto nos inimigos Que ele também ataca e dá um dano em área absurdo No outro time tem até ele, inclusive E o Geli tá com um personagem que é mais tanque Vamos lá Eu tô com um personagem que é novo, né? Lançou agora esse mês Começo do mês Eles tão com um venenoso Que é o Crawl Mas filho, o meu acabou, ó Já matei um aqui Então volta Já peguei a gema Dá uma recuada Eles têm o mesmo que você tá, mano Eles têm o mesmo que eu tô Tô voltando aqui pra ganhar vida Eles têm muita distância, mano Eu não consigo fazer nada Eu não consigo chegar perto Só se você for na frente Peraí O problema é que eu tô com 500 de vida Eu preciso ganhar Ó, valeu, mano Valeu demais Cuxadão, matamos um Ai, 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 o Crawl Matei, vou morrer pro veneno Não, vai não, vai não Ai, 32 de vida Não morreu Deixa eu pegar as gemas todas aqui Pega, pega todas Pega todas e volta Rrapei todas 7 gemas de meu parceiro Vou ruxar nos cara Meu Deus do céu Ruxei nos cara Curei a vida Matei aqui Peguei Nossa, isso foi muito bom agora Volta, volta, volta Não pegou a 8 Não peguei Eu passei em cima Eu queria jogar, velho Vou pegar uma Deixa eu pegar uma Pega, pega, pega Ih, me mataram Me mataram Mas eles ficaram distraídos me matando E você foi Volta Volta, mano Voltei, voltei Volta, voltei Voltei, voltei Tô com 7 8 agora O cara pegou uma Eu vou lá pegar Eu vou ruxar Se você conseguir Peguei Pegou Fechou 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 Te curei Não, você tava com vida cheia Nem deu pra te curar Meu parceiro Você passou na bomba do cara Ativei a ult, mano Ativei a ult aqui, velho Tamo com 11 É só voltar É só voltar Não, o cara do nosso time Lá, ruxadão Ruxadão, ruxadão Não, o cara do nosso time Vai morrer, velho Não, vai não 4, 3, 2, 1 Ganhando Boa Nossa, top Meu Deus do céu Muito top Ficou com 26 de vida, mano Ele tinha 5 mil Você foi craque E esse modo de jogo é isso Você coleta 10 gemas E tem que dominar elas Por 15 segundos, né Até você vencer Vamos jogar de novo? Mano, é muito bom Jogar esse modo de novo? Ai, quase que eu caí Olha o nome do cara que me chamou Fã do Bruno Playhard Tá zoando, mano Caraca, pior que não dá pra mudar, mano Caraca, que loucura Retardado mesmo É, bora Pronto Pronto Vamos jogar de novo esse modo de jogo A combinação deu certo Vamos garantir mais uns troféus, então Ficgema, outro time Toda hora Toda hora eu encontro um Pouco, velho O Pouco é um personagem muito bom pra esse modo Ele é absurdo E a gente tem Nossa, tem que ir na frente, velho Vai na frente, eu dou cobertura Eles tem a rosa também Ih, tomaram muito dano Tomaram Vou avançar Dei bastante dano Vou posicionar aqui meio que na Na quebrada aqui, ó É bom que esse furo é o furo onde saem as gemas, né Esse aqui do meio, então Olha lá, olha o dano Olha o dano Curei a vida Meu Deus Nossa, eles não entenderam nada, mano Eu vim batendo e curei a vida Ficaram em choque Ficaram em choque completamente É, quando você dá uma quantidade Morri, Bruno Calma, calma, calma Meu Deus, eu morri, velho Eu morri, velho Mas pera, você só vacilou Deixou umas gemas pra eles A gente vai matar eles agora No contra-ataque Eles ativaram o ult da rosa Isso é bom Porque eu não ativei ainda Então Ela vai desativar agora E eu vou socar todo mundo, meu parceiro Matamos um Vou curar Curei Olha o pouco, olha o pouco, olha o pouco Olha o pouco, olha o pouco, olha o pouco Tomando, tomando, tomou, tomou, tomou Meu Deus, a rosa Aqui Vou pegar ela na hora que ela estiver voltando Ativei, ativei Nossa, ela estiver voltando Morreu Tá ferrando, tá ferrando Pega esse cara aqui Pega esse cara Boa, aqui, solamos, solamos Já era, meu parceiro Vou te curar Já te curei Nossa senhora Estamos muito brabos Vamos pra cima agora A gente pega ela ativando Ativei também aqui, toma Ativei de novo Volta, volta, volta Porque eles vão te cercar Eles vão te cercar Mano, já matei todo mundo Olha o pouco aqui embaixo Curei todo mundo Meu Deus do céu Já peguei outro aqui, boa Pega ele agora Certei Mano, já ganhamos Já ganhamos, falta oito segundos Certei esse otário aqui antes Que isso? Aqui, ó, cerquei ele Cerquei ele, cerquei Boa, agora volta Três, dois Me matou Não Não, mas a gente mata ela É porque ela está aqui cercada Ela está com seis Agora é a hora que a gente mata ela Toma, toma Vai, 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 vai Matamos, te curei Vamos matar esse outro também Que está aqui perdendo o rumo aqui Quinze segundos é só segurar Mano, só vou segurar, véi Dez, dez só volta Só tô com zero, tô com zero Tô com zero, tô com zero Posso dar uma ruxadinha aqui Curei a vida de vocês Vou matar ele aqui Já era, mano Vamos ruxar aqui na de trás Tô com dez, tô com dez Cinco, quatro Não morre, só não morre Não vou morrer, véi Acabou Nossa, imitamos muito, véi Meu Deus do céu Eu vou só na cura O Gelli vai peitando, tancando Com esse personagem Foi crack da partida de novo O boneco dele é nível máximo E ganhamos Esse modo de jogo O fã do Bruno PH me chamou Ah, é, a gente tá no mesmo campo Ah, sim No mesmo clube No clube Agora, galera A gente vai mostrar um outro modo de jogo Que é o modo combate Que lembra muito Battle Royale Que vocês conhecem É muito da hora, mano Então vocês vão curtir muito Entra no mapa Cinco duplas Quem está jogando no dupla Se estivesse jogando no solo Era dez pessoas aleatórias E o último que sobreviver A última dupla que sobreviver Ganha Vamos embora A gente vai com a mesma combinação Que ela funciona muito bem E as combinações, mano Podem ser muito ruins Ou muito boas Então Isso é uma coisa que a galera Tem que aprender E tem muito vídeo também Dando dicas Aí, se a gente ganhar essa Eu vou abrir a caixa Mega caixa Nossa Se a gente ganhar essa Eu vou abrir duas mega caixas Aí sim Olha o cara aqui no meio já, mano Já vamos socar, mano Já vamos socar Eles gastaram Acabou, já matou Eles gastaram Você pode bater três vezes seguidas, né Então eles gastaram Os tiros E a gente rushou Até eles carregarem A gente já voltou rushando Exatamente Olha lá O caixão perdido Shelly, Shelly, Shelly Ela sola, ela sola Mas eu solo ela Nossa, pega, pega Boa Tem mais dois ali embaixo Pra tu pegar, mano Não, já pegou Mas eu matou Não, vai não Fica Faltam cinco segundos Nossa, jogou o bagulho Não, mas Sai, sai, sai Três segundos Dois segundos Um segundo Voltei, filho Agora tá ferrada Tá ferrada? Ela me deu uma porrada Sai daí Ela tem bagulho de procura? Vou pegar aqui Pronto Peguei, peguei, peguei Tá mais forte ainda agora Nossa Ele vai lutar Ele vai lutar Meu Deus do céu Sai daqui Volta, volta pra cá Desce, desce, desce Tô descendo, tô descendo Tô descendo contigo Tô aqui É o primo Ao primo a gente sabe que Não tem potência, né? Caraca Aí a gente tá muito cercado O problema é a Piper, mano Ela é muito forte, velho Eu vou desviando, vou desviando nada Vou morrer Oi Não dá pra desviar da Piper, mano Ela atira além de muito Vai tancando, vai tancando Não dá pra tancar, velho Isso que tá O problema é esse Vai tancando, vai tancando Tô tancando, tô tancando Tô com a vida agora Tô cut Tá cut Tá cut Ela jogou o bagulho em você Nossa, me explodiu o dia inteiro, velho Volta, volta, volta Me explodiu o dia inteiro Eu tô com quatro power-ups Que é o que você ganha Caraca Pera, vou morrer Meu Deus do céu Tamo muito brabo mesmo, velho Que na moral mesmo Na moral mesmo Na moral Sinceramente Tô sendo bem sincero assim contigo Uma coisa de sinceridade mesmo É a verdade Nossa senhora, a gente morreu Caraca, meu parceiro Não, só volta, só volta Meu Deus, essa tá Vou te falar, mano Tá acirrada Tem três duplas vivas ainda A parada é que eu perco Os meus poderes todos Que eu fui ganhando com o power-up lá Deixa eu estragar Vamos pegar eles agora Agora, agora Na saída, na saída Vai agora Na saída, toma Vai na saída, na saída Vai pra ela, vai pra ela Tô indo pra ela, tô indo pra ela Aqui, 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 ó Nossa Pegou os bagulhos Vamos matar outra agora Cuidado com o meu primo Tá no mato, tá no mato Tá aqui, ó Vamos ganhar Vai, vai, ruxa nele Ruxa nele, ruxa nele Direita, eu e vou esquerda Vai, vai, vai Já era, meu parceiro Nossa, como é que a gente ganhou essa, velho Isso foi insana, mano A gente foi a dupla vencedora Muito top, velho Nossa, muito da hora Caramba, essa foi muito da hora Essa foi doida Mas a gente percebeu que a combinação Contra essas duplas Não funcionou muito bem Se um cara dele Bati de longe Vamos de novo, vamos de novo Vamos outra Vamos de novo, velho Nossa, velho do céu Essa é muito bom, mano Até agora a gente não perdeu ainda A gente tá Não, eu não comprei Ai, eu não comprei as caixas No final do vídeo eu abro várias Vai abrir, vai Eu vou abrir várias caixas No final do vídeo Galera, fica de olho Vamos lá Eu vou pegar aquela caixa lá de baixo E depois eu vou lá pra trás Peguei já Uma já foi Vai, eu pego, eu pego Eu vou lá pra trás Vou lá pra trás O que tem aqui, ó De boa Só não ruxa sozinho Você perdeu esse coelhado aí Pra ser tenso O Frank aqui tá bravo, cara Volta, volta, volta Vai De boa aqui Para de ruxar, velho Eu não tô ruxando Eu achei que ele ia avançar E eu ia conseguir bater Não deu Tá bom Tranquilo, tem cinco duplas ainda, velho Só daqui, só daqui Tô subindo, tô subindo Vou dar a volta Nossa, mano Boa Acabou Nossa, Jair Solou uma dupla, mano Meu Deus do céu A gente solou dupla, velho Muito bom Primeira dupla já morreu Vamos de mansinho Aqui, ó Aqui, aqui, vai, vai Nossa, tchau, meu parceiro Tchau, tchau, acabou Já era Pega o power-up E a próxima dupla você pode feitar Aqui o Frank, o Frank, ó Aqui a Piper aqui em cima O problema é que o Frank, mano Ele sozinho Ele para nós dois Ele sozinho para nós dois Então é bravo É realmente difícil Pega a Piper Vai ter que pegar a Piper agora Tem que pegar a Piper Peguei a Piper Te curei Boa Vamos na rosa Pode ir avançando Pode ir avançando Pode ir avançando Já dei um tapa Boa, volta, volta agora Agora é nossa contra a última dupla E a última dupla tá forte demais Eu acho que tem que focar no Crow Tem que focar no... O problema é que... A gente não pode ficar junto A gente não pode ficar junto O problema é, mano Não pode porque senão o Frank vai me separar Calma aí que vai dar bom Calma aí que eu tô com 11 mil de vida, Bruno Dei um tapa Nossa, olha meu tapa na nossa Nossa, tira muito forte Tô muito forte por causa dos power-ups Que a gente vai ganhando na caixa Isso Olha o tapa Você tem que conseguir dar mais um Dei no Frank Matei o Crow Já era, agora eu tenho que empurrar Vai, pode roxar Vai, vai, tô indo por fora Vai por fora, vai por fora Isso Nossa, acabou Só matar Só finalizar Que dupla incrível, meu parceiro Ó, eu vou abrir agora caixa na loja Pra ganhar, pra melhorar o nível dos meus brawlers E também poder ganhar talvez um lendário Uma coisa aqui no Brawl Stars que é muito legal é que você não ganha repetido Se você já botou no Neo Massa, você não recebe mais ele Isso é muito legal Isso é bom, depois você não desperdiça Olha só, posso poupar o Rico agora que é bom demais Muito bom O Shelly que é incrível também Tô ganhando muitas coisas Será que você vai ganhar o novo Brawler? Não, já foi Já foi Não ganhei, mas agora eu vou abrir outra Meu Deus Como a gente ganhou várias, eu vou abrir várias Vamos lá Mega caixa Moeda Pan Pan é boa Ela é boa, ela é boa O Frank acabou de ganhar O Frank, eu e o Jerry ganhamos antes desse vídeo, velho Eu fui abrir umas caixas, o Jerry abriu uma caixa na minha conta e ganhou Corvo, incrível Corvo, velho, ele é lendário É um dos únicos que eu tenho Bull Bull é brabo também Escondidinho, escondidinho no mato Escondidinho brata do nada Ponto, falou difícil Agora, ó, pra dar sorte, o Jerry vai abrir uma Vou abrir uma Sabe que eu dou sorte, né, Bruno? Vamos ver, vamos ver Vai lá Meu Deus do céu, vai Só vamos 206 Corvo Pipe Pipe, que eu gosto também Muito bom também Nita Nita Jesse E Pene Eu nem tenho ela, eu tenho ela nível 1, essa mulher Ela é boa? A Pene é muito boa E assim, o primeiro tiro não é tão forte Mas quando vaza do primeiro obstáculo que ela acerta pro segundo Vai tipo rebatendo assim? Rebate, é Mano Incrível, velho Carol, esse daqui é bom Ele vai botando Bravo também, muito bom E a última Rico, bom Beleza, galera Eu abri várias caixas aqui Eu vou comprar uma skin agora de um personagem que eu tô gostando Que é esse daqui Vamos ver Qual que você vai comprar? Do Poco Poco é brabo, mano Nó, maneiro Esse skin é muito top Poco Celesteiro Aí, ó Eu vou comprar Eu vou comprar pouco Celesteiro Porque eu sou tipo mexicano É passeio Aí, nova skin Que da hora Agora eu vou só jogando rosa nos inimigos Aí sim, meu parceiro Show de bola, velho Galera Esse é o primeiro vídeo de Brawl Stars do canal Deixa o like Compartilha com seus amigos aí Eu vou trazer mais conteúdo desse jogo Vou fazer na live provavelmente também Talvez a gente joga junto lá também nas lives O canal do Gelli Pesquisa aí Gelones Que ele faz vídeo de Brawl Stars quase todos os dias É isso aí Valeu, galera Fui Tchau 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 Tchau